Olá a todos, sejam bem-vindos ao mais novo sistema. Desta vez estou bastante satisfeito, pois eu descobri realmente a forma de carregar sem ter preocupações o meu sistema. Bom, conforme eu já havia falado a vocês, quem assiste os meus vídeos aí, já deve ter percebido que eu estava a modificar o sistema todo para 24 volts e eu tinha prometido que ia utilizar os painéis diretamente nas baterias. Então, muitas coisas vocês vão ver aqui, coisas que eu aprendi aqui no meu sistema no decorrer desses anos e finalmente tenho uma notícia para vocês aqui. Os controladores, eu peço a vocês que compreendam, vocês aí que realmente gostam de utilizar controladores. No caso, eu não vou utilizar mais, a não ser que seja o MPPT aquele lá, apenas para carregar uma bateria que esteja aí precisando dar uma carga aí, mas que seja para utilizar no meu sistema, não mais. Porque é o seguinte, eu acabei de descobrir, descobri hoje e vinha pesquisando e vinha escutando, porque tem como você escutar, os controladores, ele emite um ruído, pelo menos o PWM, você escuta um ruído. E esse ruído é os mosfets trabalhando, os triaxe, provavelmente forçando as baterias, ele fica lá fazendo um barulho, se você escutar bem próximo dele, ele faz um barulho mais ou menos característico assim, ó. E isso, você escuta também quando você desconecta o polo da bateria, você desconecta o sistema de carga que está ligado ao controlador. E eu percebia isso durante os anos, não utilizava na boa, tranquilo. Mas, eu fazendo testes com painéis sem nada, mas aí eu usava para fazer testes, não vou usar o controlador mesmo, como todo mundo faz. Mas eu nunca tinha feito um sistema assim em 24 volts, com painéis individuais, separados, carregando cada lado. Eu fiz até com dois controladores, o vídeo, eu não sei se está no canal, certo? Já fiz com dois controladores, fiz com dois controladores PWM, certo? Fiz com dois controladores MPPT, sendo que eles eram diferentes um do outro, né? E todos esses, esses eram os únicos que eram iguais, também fiz teste com dois assim, PWM, carregando cada lado. Mas, nesses testes, o que eu percebi, trabalhando em 24, que eu queria carregar cada lado de 12 e usar 24, como está aqui, ó, certo? Eu percebi que, mesmo assim, sempre um lado ficava mais, menos carregado que o outro, né? E isso usando de 24, né? Eu percebi, não, tem alguma coisa errada. O equalizador de carga, que é um item que eu não consegui pegar, que é um acessório, realmente ele também não é caro, mas a questão é que, como chegou a essa conclusão aqui, eu acredito que eu não vá mais precisar nem de equalizador de carga. O que é um equalizador, o que é um equalizador de carga? Você coloca os dois controladores, aliás, um controlador de carga trabalhando 24 volts, carrega o banco e coloca esse equalizador de carga para equalizar cada lado, para não ficar 12.5 e 11.9, digamos. Então, vai ficar todos dois iguais, entendeu? Sempre vai ter 12.5 nos dois bancos. Só que eu não boto muita fé nesse equipamento, certo? Eu acho ele muito pequeno, eu acho que ele não consegue controlar. E até porque também não tive a oportunidade de ter um aqui, para testar, né? Os nossos sistemas sempre são grandes, né? Eu sei que, quem está assistindo aí, espero que você esteja gostando desse vídeo, deixe o seu like aí, né? Se inscreva no canal se você chegou agora. E ative o sininho das notificações. Porque aí, isso é importante, porque você recebe as dicas que eu deixo aqui no canal. Os vídeos, os testes que eu faço na prática aqui, com alta eficiência, né? Eu pego aqui as minhas coisas aqui, vou testando e com isso serve de estudo para vocês. E aí, eu fiz o teste com esse sistema, os dois trabalhando e não via resultado, né? Sempre ficava um desigual, mesmo tendo dois controladores, né? E, uma vez, eu coloquei um sistema também com dois controladores profissionais, que aquele lá é um e o outro era um outro também, MPPT, para carregar cada lado e usar 24. Sendo que aí, o que aconteceu foi que deu diferença também. Não, não dava trabalhar desse jeito. E descarregava um lado sempre, né? Sim, eu estava falando do equalizador de carga, certo? O equalizador, o balanceador de baterias, o equalizador de carga, ele é colocado em cada, são quatro fios, né? Tem deles que tem oito fios para quatro baterias, para trabalhar em 48 volts. Também é outro assunto que eu vou tocar aqui para vocês. Se eu esquecer, coloque em um outro vídeo também. Ele serve para equalizar cada lado, então entra 24 nas pontas, essa caixinha fica aqui no meio, ligada em cada bateria, e aí ele equaliza, né? Teoricamente, eu não fiz o teste, mas eu acredito que eu não vou precisar disso aí, não. Eu já venho dizer a vocês aqui que eu acabei de encontrar a solução aqui para o meu sistema. E eu acredito que para outros aí, se vocês quiserem fazer assim. Bom, eu estou aqui mais ou menos desde praticamente às 11 horas da manhã, já são 1 hora e 58 minutos, vai dar 2 horas da tarde. O sol hoje foi muito forte, muito excelente, brilhante mesmo, muito bom, fortíssimo. Então, deu para fazer vários testes aqui mesmo, na prática, a pino mesmo, o sol forte. E é isso, o que eu fiz aqui? Veja só, se dá para ver aí. Deixa eu desligar aqui, ver se eu consigo pegar aí. Pronto, eu desliguei aqui a luz, só para vocês verem o amperímetro, já eu ligo a luz. Está vendo esse amperímetro? 25 amperes, certo? Esse outro aqui é de 30 amperes. A diferença é pouca, você consegue ler ele direitinho. Então, falando, voltando ao controlador, certo? Voltando ao controlador, se está dando para pegar ele aí. Ele faz a leitura das duas baterias, está aí 27.1, nesse momento, vai dar 2 horas aí. Ele só faz a leitura, tem aquela saída dele, load, para fazer o desligamento e ligamento da contactora, certo? A contactora está aí, sempre funcionou. Eu não sei por que acontece de outras pessoas usarem o sistema aí e danificar, porque aqui é ligado direto. A contactora do meu sistema é ligada direto. Nunca deu problema, certo? Então, baixou a voltagem da bateria aqui, certo? Quando chegar aí mais ou menos 22.3, ele vai passar para a rede, certo? Você vê aí, 26 volts agora. Então, não tem problema quanto a isso, funciona muito bem. Então, o controlador ali serve para fazer a leitura das baterias que estão em série, certo? E aqui, cada bateria recebe... Olha só, que interessante é o que eu vou falar aqui para vocês agora. Eu tenho dois painéis da Kyocera em cada bateria dessa, assim. Em cada uma bateria dessa. Sendo que uma coisa que vocês vão ver agora, que eu vou falar para vocês também, é que eu estou utilizando... Você sabe a diferença que tem? Quando você liga em 24 volts, sempre reduz um lado, né? Sempre fica um lado desbalanceado. Aqui vai ter realmente uma diferença. Isso eu sei. Mas eu deixei o sistema com... Assim, eu tenho essas duas baterias que elas estão, digamos assim, meia vida. Essa de lá e essa aqui. O que eu fiz? Essa bateria aqui, ela está em paralelo com aquela lá. Certo? Inclusive, está meio sujo ainda, que eu queria fazer esse vídeo agora para mostrar para vocês, porque realmente foi muito interessante. É muito empolgante ver o sistema funcionando assim. Então, essa bateria aqui está trabalhando sozinha. Certo? E essas duas estão trabalhando em paralelo. Olha só. Então, isso quer dizer o quê? Que eu tenho um lado, certo? Eu tenho um lado de 12 volts, trabalhando com uma bateria a mais. Vocês entenderam aí? Essa aqui está sozinha. Pegando o negativo. O negativo lá do inversor. Olha lá. Olha lá. Ele subiu lá, certo? Aí vem o positivo aqui. Entra lá no disjuntor. Dois disjuntores de 25 amperes. Vem cá para o positivo. Certo? Vem cá. Está vendo? Aí o que acontece? Tem um positivo aqui. Que é esse positivo aqui. Ele vai para essa bateria lá. Então, essas duas baterias estão em paralelo para compensar aquele problema de um lado sempre ficar diferente, desbalanceado do que o outro. Sendo que eu fiz isso porque eu tenho duas baterias que elas são iguais. Bateria de 165 amperes, que hoje elas não têm mais essa amperagem. Mas elas eram iguais porque eu usava sempre elas em paralelo. Aí o que acontece? Quando a gente transforma o 24 em um sistema, sempre tem um desbalanceamento. Aí eu pensei, não, vou então, vou deixar esse negócio aqui mais balanceado. Já que é para desbalancear, sempre acontece isso. Então, vamos balancear ele aqui de uma forma aqui manual. Aí eu coloquei essa bateria com aquela lá e essa do meio está sozinha. Certo? Mas a quantidade de painéis é que é o interessante. Tem dois painéis aqui daqui, ó, certo? Entrando aqui pelo amperímetro, certo? Porque esse amperímetro aí eu soldei, eu fiz uma solda aqui, ó. E ficou muito interessante. Ele não esquenta, né? Nenhum dos dois esquenta. Porque é solda, não tem parafuso. Não tem mais parafuso. É na solda aqui. Parafuso só na... Aqui no borne, né? Então, fica dois painéis daqui ou sério aqui também. Nessas duas baterias que estão em paralelo, também entram os mesmos dois painéis, mesma quantidade, 150 watts cada um. Eles estão lá em paralelo. Aqui chegaria 18 volts, né? Sendo que não sobe a voltagem muito, porque tem carga. Está sendo utilizado pelo inversor durante o dia todo. Certo? E tem o consumo do inversor e tem a carga que é a bateria. Então, não tem como essa tensão subir de maneira alguma. Certo? Então, eu não posso deixar o inversor desligado. Porque ele vai fazer a... Ele vai limitar, né? Vai limitar sempre o... A voltagem que ia para... A voltagem que ia para as baterias. Se deixar sem nada, aí, realmente, o inversor desligado, aí, pode subir a voltagem muito. Certo? Mas, no máximo que chegou aqui, foi 14,8 volts. E uma coisa que vocês vão ver aqui agora, é que coisas interessantes aqui aconteceram em relação à temperatura. Veja só, essa aqui é a bateria de cá. É a bateria que está só. Certo? Olhem só. Tem 12,9 agora, porque ela já passou do horário realmente de pico. Ali, meio-dia, mais ou menos. Meio-dia e meia. Estava aqui com 14,7. Mais ou menos. 14,6. Certo? Mas, rapidamente, foi reduzindo, né? Porque tinha consumo. Essa aí, não tem problema nenhum. E outra coisa que vocês vão ver, a temperatura. A temperatura diminuiu das baterias com esse sistema aqui. Então, eu acredito que controladores, eles fazem forçar muitas baterias. Se você arranjar um modo de controlar a voltagem que vem dos painéis com o controlador constante, digamos, uma corrente constante, sem nenhum pulso, sem nenhum pulso, é o ideal para trabalhar com baterias. Porque fica fixo, olha só. Está vendo aí? Fica fixo. Sem nenhum pulso, sem nenhuma oscilação, não forçando as baterias. Está vendo só que interessante? E aqui, vamos ver aqui. Essas aqui são as duas que estão em paralelo. É o lado de 12. É o outro lado de 12. Olha só ali. Deixa eu colocar aqui direitinho aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. 12,7. Olha só que interessante. E aí? 12,7. Novamente aqui. 12,9. Essa diferença aí não vai ser assim suficiente para deixar o sistema em defasagem. Por quê? Porque com o controlador de carga, eu sempre percebo que quando está com o controlador de carga atuando, a amperagem, ela não fica fixa assim, como ficou durante o dia todo, praticamente. Certo? Sempre oscila. E essa oscilação é menos carga para a bateria, é perturbação nas placas da bateria, certo? Borbulha a bateria. E agora eu vou mostrar para vocês o que eu achei mais interessante. Foi a temperatura. Isso aqui que é o mais incrível. Eu vou tirar aqui os conectores aqui. Colocar aqui o sensor. Isso aqui é para finalizar, tá, pessoal? Então, 28 graus, 29 do ambiente aqui. Mas o teste que eu faço é sempre agora no corpo da bateria, né? Você lembra dessa bateria aqui que ela esquentou que ficou essa marcazinha aí, ó? Então, essa bateria aqui, ela era para estar quentíssima, quentíssima. Olha só aí, ó. Olha o sensor aí, ó. Aqui, ó. Olha só que beleza, certo? Eu estou colocando aqui nesse ponto aqui, porque é próximo do polo da bateria. Tá? Essa aqui, essa aqui não. Essa aqui ela não esquentava. Não tem como ela marcar alguma coisa aqui que realmente ela não esquentava. Agora, essa aqui, essa aqui foi a que esquentou mais. Essa aqui foi a mais brutal que aquela questão lá que ficou bastante quente, né? Que vocês já sabem. Quem assistiu aí meus vídeos, está tudo aí no canal. Olha só aí, ó. Ó. Bem aqui também, próximo do polo. Aqui que esquentava muito, ó. Olha só que beleza. Vocês já viram isso no sistema de vocês alguma vez? É por isso que eu digo, me sigam, né? Ative o sininho das notificações, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, compartilhe os outros vídeos. O sistema que eu vou fazendo aqui, testando para vocês verem, é um dos melhores aqui, porque eu pego tudo na prática aqui e vou testando até o ponto, até acertar o ponto. Depois que acerta o ponto, aí, meu amigo, você pode fazer com certeza. É tanto que outras coisas, uma coisa que eu ia falar aqui para vocês também, é que tem muita gente que faz as coisas que reproduziram as coisas que eu fiz aqui no canal, né? E não dá nem os créditos, entendeu? Ele não diz, ah, eu fiz isso aqui porque, né? O nosso amigo do canal lá, né? Montou isso aí e não coloca nenhum link do meu canal abaixo do vídeo dele, entendeu? Isso aí que eu acho muito, muito errado da parte de alguns usuários do YouTube aí que pegam minhas ideias aí, tá? E aí o sistema aí com o inversor, ficou legal aí? Esse aqui é o inversor, né? Agora está sem um adesivo aí, eu achei melhor assim. E está aí o sistema aí, tá? Perfeito, show de bola. Olha só, olha só aí. 25.5 volts, né? Ele faz só leitura agora. Pois é, aí aqui as conexões na solda, certo, pessoal? Isso aqui, ó. Com o maçarico, ficou muito perfeito isso aqui, muito show. Então é só parafusar, olha só no detalhe aí, ó. Isso aqui depois de pronto, é só parafusou aí, pronto, está aí a sua conexão. Muito bom, muito legal mesmo. Então é isso aí, o controlador MPPT aí está guardadinho aí para uma eventual manutenção em alguma bateria. Que na realidade, eu acredito que até para fazer manutenção na bateria, tem que ser um negócio fixo, né? Ele não, para não ficar oscilando, pulando, né? Olha só. Está vendo aí, ó. É isso que eu estou falando para vocês, ó. Tem que estar fixo, está vendo? Então, pessoal, espero que tenham gostado. O sistema aqui eu achei muito interessante. Não aumenta a temperatura, certo? É perfeito. Trabalhando em 24 volts. E uma coisa só que eu percebi aqui, é só o inversor. O inversor, vocês já sabem que esse inversor, 24 volts, ele sempre teve o problema de temperatura. Então, eu estou ciente que ele vai ficar com essa temperatura dele. As ventoinhas dele aqui estão ativadas. Não param, ficam ativadas direto porque realmente é quente. Ele não para de funcionar as ventoinhas. Vocês não estão escutando devido ao processamento de áudio que eu estou utilizando. Aí vocês não conseguem escutar as ventoinhas mais, tá? Eu resolvi fazer as gravações assim, para facilitar na hora de editar. Já está pronto, não tem ruído externo. Vocês só captam mesmo a minha voz. Então, espero que tenham gostado. E se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo. E esse foi um dos melhores vídeos assim, relacionados a esse sistema de energia solar. Porque eu realmente encontrei o X da questão. As baterias, elas precisam trabalhar com cargas fixas, sem oscilações, a parte do carregamento delas, certo? Olha só, é fixo direto. No ambiente, 28 graus, o sensor está por aqui. Deixa eu colocar aqui de novo, aqui na bateria. Olha o sensor lá. Está vendo aí? Em outros tempos, isso aqui ia para 35 graus. 36. Chegou até 42 graus essa bateria um dia. Foi quando eu comecei a tirar ela daí, para começar a fazer os testes e ver o que podia ser feito. E está resolvido, ok? É isso aí, pessoal. Até a próxima, até o próximo vídeo. E é isso, por enquanto.